Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido pra imunidade dela. Acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. Não deixe-me fugir. Não deixe-me fugir. Não deixe-me fugir. Caralho. Essa… Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Melhor a gente depois da... Verde. Tem. Espera me depois da... Eu vou deixar a meninação. Amor, Lá. Vai. É... Você não vai fazer isso. É uma espécie de ninguém. Ah... Mantenha pressionado. Botão L1. Para galopar. Botão X. Pular. Botão X. Botão X. Botão X. Botão X. Botão X. Botão X. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Te vejo depois. Vem. 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 E eu saímos um dia desses, aí ele me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Como é que é? Joel, já tá meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas e... Ah, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa, pera só um segundo. Que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Use. Controle esquerdo. Para escolher um acorde. Deslizar verticalmente no touchpad. Deslize para dedilhar. Não vou rir. Não vou rir. Teve, não vou rir. Ai. Ou 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 ou. Não vou rir. Não vou rir. If I ever were to lose you I'd surely lose myself Everything I have found here I'm not found by myself Try and sometimes you'll succeed To make this man of me All my stolen missing parts I've no need for anymore Because I believe And I believe Because I can see Our future days Days of you and me Days of You've Myself Days of You Days of You Days of You OK? Tá aí Então Não foi horrível Por mim tá valendo Esse é seu Não, 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 nem sei como tocar isso aí Eu prometi que ia te ensinar a tocar É mesmo Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá Beleza Beleza Você Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Porque é perda de tempo Essa é boba Pois é Boa noite Beleza 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 Quatro anos depois Quatro anos depois Mas peraí que eu me visto rapidinho Disseram que o bicho pegou depois que eu saí Eu Ela me beijou A Dina tem dessas coisas Não significou nada pra ela Tava falando da briga com o Cef Mas pera Você beijou a Dina? A Achei que fosse... A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela Não Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme Eu não Eu nunca Ah Caralho, que cremão Tô zoando com a sua cara Eu não ligo Se veste Ah Você é um saco Mas é meio escroto você ter feito isso Pega suas coisas, a gente tá atrasado Não tá ruim Beleza Claro Não, não Não pode lembrar O Joe tá de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. Ali, a Manuí e o Tony fazerem reconhecimento. Que saco! É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Tava sim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah, por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Pelé. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Como é que é? Mas... Então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não... Queria deixar você achando... Ali. Tá de boa. Juro. Valeu. E aí, meu velho. É, dá uma boa coxada. Que cheiro bom. Será que vai dar? E aí, Jesse? Ah, oi. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos férios. Licença. Ali. Olha lá. Vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth. Seth, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É. Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceituíches. Hum. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, ao noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como, né? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. Muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer... A gente tá bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ah, meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Ah. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque... Foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. É. Ai. Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Porque você é medrosa? Aí, medrosa. Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram. É melhor correr, seus merdinhas. Puta merda. Se protege. Vai, vai. Botão R2. Arremesso rápido. Pressione. Que vibração tem? Aí. Não, volta. Vira automática. Eu vou lá e vou te dar uma surra. É sério. Quando o retículo estiver com a mira travada num alvo, atire diretamente nele com... Botão R2. Eu vou lá e vou pra mim. Eu vou lá e 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 vou lá. Quer mais? Elgidina. 5. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Vamos ganhar. Come neve. Dez. Elgidina. Oito. Dez. Controle esquerdo para frente. Corre mesmo. É melhor correr mesmo. Subir. Controle esquerdo para frente. Volta aqui! Não é justo! Toma, seus piolhos! Satisfeitos? Não! Pega ela! Não vai ficar assim, hein? Corre com ela, seus estros! Beleza. Beleza, a gente tem trabalho para fazer. Suma. Cara! Achei que eu estava pedindo, né? Aham. Bora. Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tony. Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da roda. Bom dia, meninas! Bom dia! Oi, meninas! Eu vou trazer eles! Obrigada! Muito bem! Olha quem está aqui! Valeu! Vamos! Isso! Oi, Estrela! Eu vou trazer eles! Ah, eu vou trazer eles! Olha quem resolveu aparecer. É, 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 é. Uma pra você. E outra pra você. E outra pra você. Pode abrir! Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Fiquem ligadas. Aí, já!